Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Não repara essa cara, esse cabelo. Tô de roupão até agora, gente. Que frio hoje de manhã. Levantei pra arrumar a lancheirinha do Bernardo, arrumar ele pra ir pra escola. Hoje foi o Claudio que levou, né? Ele pega a aula no segundo horário, então dá tempo dele levar ele lá e ir pra escola. Então aí voltei pra cama, né? Voltei pra dormir e acordei nove e alguma coisa, né? Pra abrir e pras cachorrinhas saírem, que elas já estavam doidas pra sair, porque elas amam o sol e aqui dentro tá bem frio também. E agora que eu tô tomando café, porque eu fui tratar delas também, enjantar a ração delas e tudo. E agora que eu tô aqui comendo e hoje eu tinha um exame pra fazer, né? Aquele exame horrível do cotonete misericórdia. E tinha um outro de sangue. É toxoplasmose e outros lá, que ela pediu, né? Porque todas as vezes ela pede esse de toxoplasmose porque eu não tenho, como que fala? Imunidade, alguma coisa assim. Então sempre ela pede esse exame pra acompanhar, né? Pra ver se tá tudo certo. Aí, gente, quem disse que eu aguentei? Fui, não. Vai ficar pra amanhã. Porque eu já queria fazer os dois, né? Já acabar com isso de uma vez. E tem que ficar em jejum pra poder tirar sangue e tal. E, nossa, eu tava muito cansada. Fui dormir muito tarde ontem. Ontem eu fiquei o dia inteiro mexendo com as coisas do Benício, organizando várias coisas. E é um negócio que toma um tempo, né? Às vezes você acha que vai ser rápido, né? Não, menina. Demora bastante. Mas vamos conseguir descansar. Benício não tá deixando muito, né, gente? Parece que tá sambando dentro da barriga. Nossa, esse final assim. Tá mexendo demais. Mexe mais do que antes. Mexe muito mesmo. Aí, às vezes, me acorda, né? De madrugada. Às vezes, eu custo pegar no sono. Mas consegui descansar um pouquinho. Eu recebo muito essa dúvida aqui, né, gente? Esses dias eu respondi numa caixinha de perguntas. Mas eu acho que algumas pessoas podem ter perdido. Se eu vou fazer ensaio gestante. E não, gente. Não vou fazer ensaio gestante também. Não fiz do Bernardo. E não me arrependo de não ter feito. O que eu fiz foi algumas fotos aqui em casa mesmo. Só pra recordação da barriga e tal. Mas ensaio gestante é porque eu não tenho mesmo vontade de fazer, sabe? Não me fez falta na gestação do Bernardo também. E por isso que eu não vou fazer. Eu tenho meio que preguiça dessas coisas. Eu não gosto muito desses negócios não, sabe? Eu pretendo fazer o newborn, né? Que é do bebê e tal. Mas assim, de mim grave, dessas coisas, não. E eu fui procurar ali. Até achei algumas fotos pra mostrar pra vocês. Tá vendo, ó? As fotos que eu e o Claudio fizemos. Foi até a Leia que tirou essas fotos. Ficaram ótimas as fotos que ela tirou. Eu lembro que eu chamei ela aqui. Leia, vem cá tirar umas fotos nossas rapidinho. Aí, gente, foi nada de megaprodução. Do jeito que nós estávamos mesmo. Só troquei de roupa e começamos a tirar umas fotos. E com uma câmera que eu tinha na época, ó. E fomos tirar, ó. Tá vendo? É umas coisas assim, simples. Não é aquelas poses de hoje em dia, né? Mas eu gostei muito do jeito que ela fez. Ela soube tirar as fotos certinho, ó. Tá vendo? No quintal de casa mesmo. No meio das árvores. E eu gostei. Achei que não precisa mais que isso, não. Tá ótimo, ó. Tá vendo? Só pra guardar mesmo de recordação. E tem outras ali também. Mas peguei aqui só algumas pra vocês verem como que a gente fez. Só pra não passar assim. Em branco a gente tem uma recordaçãozinha. E a Leia é muito boa com as fotos, gente. Vocês veem que, assim, né? Seis anos atrás e as fotos, assim, eu achei que ficou muito boas. Ela sabe tirar uns ângulos. Falava pra gente fazer umas poses. E eu aguardo a Leia aqui novamente, né? Dessa vez a gente vai tirar com ela também. Gente, em meio das fotos, o que eu achei? A Laís dando banho no Bernardo. Gente do céu. Como o tempo voa, né? Olha. Nossa. Vocês gostam de ver fotos, gente? Eu amo ver fotos. Sempre que o povo vem aqui em casa, eu tiro as fotos tudo pra todo mundo. E essa aqui que eu achei do Bernardo. Eu e ele lá no deck que a gente tinha ali no quintal de casa. Eu ia com ele lá pra fora tomar um solzinho, né? Que já era a época mais fria. Olha só. Ai, que saudade, gente. Tão gordinho. Achei a Leia aqui também, ó. Quando foi visitar o Bernardo. Que gracinha. Ai, ai. Que foi no chá do Bernardo, ó. Fiz o chá de bebê, né? Dele. Tudo eu que fiz, gente. Esse bolo de fralda. Tudo foi eu que mexi. Eu que fiz. Peguei tudo pra fazer, ó. Tá vendo o bolo? Como ficou bonito. Ai, gente. Deu um trabalhão pra fazer na época. Ó. Minha mãe com o Bernardo. Minha mãe e meu pai. Ó. Aqui, né? Quando a gente foi passear. Lá na... Esqueci o nome agora do lugar. Mas é um lugar com brinquedos e tudo pra gente... Que foi levar o Bernardo, né? A gente divertiu bastante esse dia. Foi... Aqui foi a festinha dele de um aninho. Eu que fiz tudo também. A Laís me ajudou com o arco de balões. Meu pai fez essa âncora aí do meio. Esse bolo fake foi eu que fiz. Os negócios em tudo. Então... Esse bolo fake aqui, gente. Foi eu que fiz. Vocês acreditam? De EVA, ó. Na época, eu pesquisei no YouTube. Tentei fazer. Dei um trabalho, mas consegui fazer. Porque tava muito caro pra comprar um na época. Aí eu resolvi fazer que nós tínhamos pouco dinheiro pra poder fazer essa festa. Então, eu tinha que economizar ao máximo. A Laís fez docinhos. Então, assim. Nossa. E ficou ótima a festinha. Ó, o Bernardo. Ele chorotando essa festa, gente. Não curtiu nada o aninho. Ai, ai. Aí aqui é de três aninhos, né? Que eu fiz também bem simples aqui em casa, ó. A Keila, gente. Gente, a Keila tava novinha. Como que ela tava pretinha aqui? Que gracinha. A Keila agora já tá velhinha, né? Já tem mais de dez anos. Já tá mais gordinha. Já tá cheio de cabelinho branco. O pretinho não tá tão pretinho assim mais, ó. Mas a Keilinha, que linda. Ó, e aqui minha mãe e meu pai no aniversário do Bernardo de três anos. Ai, são muitas fotos. Aqui dá pra ver a festinha do Bernardo mais de longe. Ó, as mesinhas espalhadas. A gente não tinha nem piso ali fora. Foi ali na... Onde é a área gourmet hoje, né, gente? Ó. Eu fiz até esses centros de mesa aqui. Eu que fiz. Eu fiz as lembrancinhas que tá ali no cantinho. Então, assim. Dei o meu melhor com o que eu tinha na época, né? E aqui tem mais uma, ó. Da de três aninhos dele. Aquele de máscara com a Laurinha. Olha só. Ai, gente. Saudade, né? Passa muito rápido. Agora tô aqui, né, gente? Deixa eu preparar no almoço. Vai ser um almoço improvisado aqui hoje. Aquelas coisas que você vai achando tudo na geladeira e vai colocando na panela. Então. Vai ser assim hoje. Porque eu tenho muita coisa ainda pra fazer. Aí tá ótimo. E o nosso almoço de hoje foi tudo numa panela só, né? Com tudo que eu tinha na geladeira e ficou uma delícia. Eu comecei refogando ali a língua escalabresa picadinha. Coloquei meia cebola triturada e alho. E refoguei um pouquinho. Depois eu coloquei arroz. E vim também com uma cenoura raladinha. Brócolis picadinho também, que eu tinha na geladeira. Refoguei ali tudo. E temperei com sal e páprica deformada, gente. Misturei tudo muito bem. E depois vim colocando água pra cozinhar. Pensa no arroz que ficou gostoso. Esse aí é o resultado. E eu finalizei com um alinho frito, que eu amo, né? Quem sabe eu sempre gosto de colocar. Olha só quanto ficou. Com arroz úmido, super gostoso, prático e sem sujeira, né? Que é tudo que a gente quer.